Olá, meus amigos! Estamos aqui, então, para mais um vídeo, né? Damas de cem que me pediram, né? Várias pessoas estão pedindo. Então, eu falei, então, vamos fazer essa anarquia aqui. E não deu tempo nem de falar aquela anarquia do começo, né? Se você não é inscrito no canal, vamos se inscrever, deixar aquele like de mestre, compartilhar os vídeos, né? E a gente vai começar a fazer damas de cem casas agora. E é claro que a gente está pensando também em ter vídeos, né? Lives de cem casa, né? Então, pode ser que a gente comece a fazer as lives. Aí, ó, aí provou que é mestre, rapaz. Aí não, né? Aí eu já escorrego para lá, ó. Aí o homem já vem com apetite em cima de mim, aí não. Veja que eu estou minando a casa dele aqui, ó. Se ele pôr a cara aqui, eu... Bip, pá! Lá, vai lá na frente. Então, eu trabalho muito com isso, ó. De minar casas, tá vendo? Tá vendo, ó. Ele não pode trocar, ó. Eu vou minando as casas dele, né? Hum! Aí sim, ele provou que é mestre, ó. Aí sim, ele provou que é mestre, ó. E aí nós temos que fazer esse, né? E na brutalidade... Olha lá. E aqui agora eu acho que ele está em palcos de aranha, porque eu estou ameaçando roubar aqui o tal do robalo. Olha lá. E agora eu vou aqui no robalo, né? E ameacei já uma dama lá, ó. Já ameacei uma dama lá. E a situação está periclitante. Olha lá. Já fiz a dama, ó. Já fiz a dama, ó. Agora só que eu vou fazer cá, né? E aí é fim triste de amor, ó. Tá vendo? É um adversário fraco, não opôs muita resistência. Mas pra começar o vídeo eu acho que tá bom, né? Não foi assim um adversário de mestre, né? Mas foi bom que começou, ok? A gente vai estar direto com essas partidas de 100 casas. E não se esqueçam. Live de segunda a sábado, né? Às oito horas da noite, às sete quartas-feiras. E eu tô pensando seriamente no sábado em fazer só damas de 100 casas na live, né? Aí se tiver público a gente continua, ok? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.